PVP me liste better na tela e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as minhas três primeiras gameplays, tá certo? E seria isso, talvez eu poste as minhas três de amanhã, que eu faço três no sábado e três no domingo, lá no meu canal secundário, no NEM Live, se vocês quiserem ver, dá uma colada lá. Inclusive eu estou postando meus vídeos das 40 diárias lá, tá certo? Ontem eu postei sobre como que está a atualização do servidor chinês, inclusive o evento do Verônica, e hoje eu postei também o porquê que o Saga, a skin do Saga de Gêmeo Sapuri, que não é quebrada, não chegou no jogo. Então dá uma colada lá no NEM Lives, tá? NEM Lives. Dá uma colada lá com esses vídeos extras também, tá? De conteúdos extras para vocês também, e ajudar a gente a bater a meta de um cara lá, tá bem próximo. Então vamos lá, abri aqui, eles deram dois ingressos para a gente, né? Dois bilhetes via correios, não veio na troca limitada, então vamos comprar mais dois aqui. Eu sei que muitos jogadores não jogam, né, esse PVP melee, porque é um PVP um pouco mais competitivo, o balanceamento não é tão legal, mas é isso. Então vamos lá, não vou falar sobre regrinhas, mas sempre que eu vou sobre 5 aqui é o ideal, se não for com 5 eu não recomendo ir. E é isso, vou deixar também nos cargos o vídeo de guia de recompensas, caso você nunca participou, está começando aí há pouco tempo, ainda mais que a gente teve PVP melee, PVE, né? Agora é jogar contra outro jogador, e qual que é a temática? Refrescando aqui, toda vez que um atacante eliminar, um atacante não, toda vez que uma unidade eliminar alguém, essa unidade vai receber um buff permanente de... permanente, mas pode ser purificado, né? Agora que eu vi aqui, a Saori tira, pelo que parece, 20% de ataque físico barra ataque cósmico, então quem eliminar alguém, esse vai causar mais dano. O que eu acho interessante? O Feu, né, o Feu está eliminando alguém lá e vai continuar causando mais dano, né? Principalmente atacantes passivos, eu acho que são as melhores unidades, principalmente esses com danos contínuos, o Hypnos também, né? Tá nato, explodindo toda hora. O Shuro Divino, né, que é atacantes em área também são beneficiados. Alonio já não acha tão interessante assim, né? Ele só ataca na vez dele, então esses personagens tipo Alonio eu acho que são mais fracos também. Então vamos lá, vamos começar essas lutas aí, já passando as dicas aqui pra vocês. E no finalzinho sempre tem aqueles eventos diários, né? Vou mostrar pra vocês que eu completo, por isso que eu faço 3 lutas no sábado e o restante das lutas no domingo. Ah, tem que comprar Doritos também, né? Eu tô cheio de Doritos, pra quem viu ali a minha quantidade de Doritos. E eu sempre compro pelo menos uma a duas. Eu tenho muitos Doritos, então eu vou comprar pelo menos um, né? Que é 100 diamante. Lembrando que sempre fica aqui o último time que você utilizou. Eu despertei meu Yoga Divino, mas eu não cheguei a testar ele. Então não sei como é que vai ser. Vou usar meu time roubadinho, é que aqui você tem que usar time roubado, né? Não tem muito mistério, não tem uma mecânica diferente aqui. Então vamos ver se eu vou conseguir vencer mesmo com minhas speed, né? Zoada. Hoje de manhã também saiu um vídeo de sumas, né? Do meu Saksapuri. Você é um pouco atrasado? Você é um pouco atrasado. Ai, vamos enfrentar o Saksapuri, né? Eu não tenho. Mas os outros tem. Pelo menos aqui eu ganhei na speed. Eu não vi o level do cara, se ele é level 70 ou não, né? Porque às vezes eu pego vaquinha, que eu sou desses também. Aqui no PVP MD eu quero pegar vaquinha, galera. Não me importa, não. Aqui, se for do Guarulhos Galácteos, pode ganhar de mim. Não ligo de perder lá. Mas aqui tá valendo diamante, né? Beleza. Já causou um dano ali no Afrodite. Pra quê? Pra Afrodite rebentar o inimigo também. Né? O primeiro hit vai lá. Dando uma cabadinha de UPC. Vamos ver quem que vai ser o alvo dele. Se vai ser... Olha, ele foi mesmo no Afrodite. Ok. Ele tá querendo deletar as cruzes ali. É, esse abafo ali vai quebrar um pouquinho as minhas pernas do Shura, né? Vamos ver se ele já tem o Revive. Provavelmente ele ativou o Revive. Então a gente vai focar no... No Itseus. Por causa do Revive. Eu gostaria que fosse no Kano, né? O Kano aqui também vai incomodar bastante. Mas já que vai Revive... Não, até que ele não foi não. Beleza. Então vamos mudar aqui o alvo pro Kano. Causa dano no meu Sukiyo. Meu Sukiyo fica feliz com isso. Ele perdeu a primeira habilidade dele aqui? Perdeu. Mas enfim. Ó, já gastei ali o Revive do cara. Nossa, tá muito violento, cara. Tá, por que que o meu Sukiyo faleceu agora, cara? Pelo veneno eu sei que não, né? Só o Milo que toma esse agramento pelo Albafka. Nossa, agora eu buguei. Realmente eu não sei. Ó, o cara parou de jogar. Ah, não. Olha só que sacanagem, velho. Olha o... Acabou as cruzes agora, né? Só vou tentar eliminar aqui. Ó, pelo menos ganhamos mais um ataque. Nossa, essa aqui eu vou perder bonito. Ah, deixa eu ver. Vamos aqui no... No Shura. Vamos continuar aqui na estratégia do Yoga. Ai, gente. Esse OXS que não parece pra gente. Free to Play é foda, viu? É foda. Essa primeira luta aqui também tá. Tem Suicel, se ele não sabe se ele joga, se ele deixa no automático. Essa que eu acho que eu vou perder. Mas enfim, vamos ver o que acontece aí. Aí, então vamos usar a segunda skill. É, Shura. Faltou um pouquinho mais de dano, né, Shura? Pô, esse abafo que também vai incomodar, hein? Mas se eu não me engano, o Shura meu, ele vai aplicar o Auto Shield na próxima rodada. Ó, então vamos aqui no... No moço. Ah, sério? Vamos lá. Isso, gasta tudo. Agora a gente vai começar com o contra-ataque, a gente vai mitar, hein? A gente vai mitar, a gente vai estar com o Speed roubadona. Por que o OXS tem que jogar primeiro, gente? Aquela doage é essa. Cadê o roubo de vida? Vamos para a próxima luta. Então vamos começar aqui contra o Apollo 84. Deixa eu ver quem que eu poderia... Tentar causar um dano aqui. Acho que eu vou no Shun. Não, vamos no Shun, isso mesmo. Eu vou congelar o... O nosso amigo aqui... Cara, eu ganhei na Speed, velho. Que loucura eu ganhando Speed. Eu ganhando na Speed com esse Yoga plopadaço aqui. De Speed. Olha a Speed no meu Yoga. É mono Speed. Eu fui na coragem. Estreia é a primeira vez que eu estou jogando, tá? Com o meu Yoga. É só um pequeno detalhe essa estreia, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer ainda a live jogando com o Yoga. Vai ter a live do jogando com o Yoga. Vai ter a live jogando com o Saga e Sapuri. Isso aí a gente vai ter as duas lives durante essa semana. Então vamos causar bastante dano ali. Então passamos aqui para ver se o nosso aluno vai ficar possuído. Cara, eu não sei quem que vai arrebentar mais. Satanatos? Peça a Saori. Vamos na Saori que ela cura igual um demônio. É, assim, faltou um pouquinho de vontade do nosso aluno para jogar. Tirando essa falta de vontade do aluno, tudo bem. Beleza. Você tem que gastar pelo menos uma vida do canon. Eu acho que eu gasto uma vida do canon, não sei. Ah não, o aluno vai jogar agora. Ah, ele deu a missplay de dar duplo turno para o... Para o outro ali, ó. Gastei a vida dele, beleza. Ele deu a missplay de dar duplo turno. Parabéns. Vamos aqui, então, para o nosso amigo Shura, né? Que é o único que vai ficar jogando duas vezes ali. O Hypno já está condenado. Então vamos continuar aqui, então, travando. Deixa eu ver aqui que eu posso dar mais um perdido aqui. Vamos no Xion. E aqui a gente já vai dar aquele buff no Hypnos. É, vamos dar o buff no Hypnos, né? Porque o Hypnos aumenta dano e cura, né? Eu adoro esse combinho de Doku com o Hypnos. Pô, galera, aproveita esse momento também, né? Faz aquela moral, né? Com like, inscrição. Vocês estão ligados? Se é possível compartilhar aquela história toda que vocês já estão ligados. E agora, ó, a gente vai tentar... Como a auto já está protegida ali... Eu vou tentar no Shun ainda. Vamos tentar no Shun. O Shun está incomodando. Vou ter que só diminuir as curas desse povo. Então vamos lá. Ó, vai causar dano maroto ne mim. Isso, vira pó. Isso, nossa, aqui é double demais. Isso aqui é isso? Que Shura é isso? Cara, cara. Que Shura é esse? Isso aí é mito. Isso aí é mito. O cara era que level aqui. Será que eu estou pegando vaquinha? Estou pegando vaquinha. Então é por isso que ele emitou. Ele está pegando muita vaquinha. Agora vamos para a última luta. Então vamos para uma das minhas compras favoritas aqui. Juni, né, galera? Tem que ter Juni aqui na conta do Nen. Tem que ter um Oneiro. Só que o cara está com uma build muito paia. Para se jogar, né? Com Oneiros, né? Diga aí, de passagem. A gente está meio que ferrado aqui. Mas vamos ver o que acontece. Todo mundo do cara joga primeiro do que eu. Todo mundo joga primeiro do que eu. Aí é foda. Vamos lá, vou causar dano aqui. Eu acho que eu vou jogar assim. Antes mesmo de jogar, já vou perder aqui o meu time inteiro, cara. Aí é quando o cara pega a vaquinha com você. Aí é desse jeito que acontece. Você literalmente joga sem ter ninguém para jogar. O Abafika sobrevive porque ele tem duas vidas e tal, né? Vamos lá. Vamos recuperar um pouquinho de vida aqui. Então, a gente começa a primeira rodada assim. Depois dessa, dá para fazer até uma bônus, tá? Para esse vídeo. Vamos fazer mais uma bônus para esse vídeo. Ah, esqueci de usar o Doritos, hein? Esqueci de usar o Doritos. É muito importante que eu vença essa luta. Porque senão eu estou meio que ferrado, né? Vou perder aí os meus bilhetes para ver o PN. Ai, gente. Tem bot. Que delícia. Então, vou encerrar, então, porque a gente teve um bot. Que maravilha saber que nós temos bot aí. Então, para o vídeo, talvez, ficar mais interessante amanhã no canal de lives. Vou postar, então, a minha trajetória do meu canal de lives. O que eu consegui ou não. E só para fechar também, né? Dar a indicação aqui para vocês. Que também não esqueçam de fazer aqui, ó. Ganhar mais com o PONK. Um cupom que é muito difícil de conseguir. Então, já fechamos aí os cuponzinhos da rodada também das diárias. Beleza? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. E nos vemos no próximo vídeo ou live. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho